Aí pessoal, hoje eu estou aqui no Hemocentro fazendo a doação do sangue e a incentiva a todo mundo que está vendo esse vídeo aí hoje, não sei quando, a vir aqui também, pô, fazer a doação. É muito simples e é um prazer, é algo muito gostoso. Venha aí fazer a doação no Hemocentro da sua cidade, em Franca, fica próximo ao Janjão. Assim, doar sangue, algo bom.